Não é pra menos ser humano, né? Simples assim. Levantamento, bola pra área. Desviou, Damião, sobrou lá pro índio, limpou, bateu pro gol! Gol! É de escoco, é do Internacional que amplia. Outra bola parada, agora o cruzamento foi do Williams. O Damião escora na disputa ali com o Baraca. Ainda a finta do escoco no Betão. E a finalização no canto esquerdo do Roberto, de novo pra você. Aí o escoco, finta o Betão e bate firme no canto esquerdo do Roberto. Escoco, camisa 32, amplia. Três pro Internacional, um pra Ponte Preta, Renato Leal. Na jogada manjada, na jogada de muita competência do Inter, o jogo aéreo só escorou o Leandro Damião e o escoco. Teve muita liberdade, espaço. O sistema defensivo da Ponte todo mal colocado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.